Divide o mar em sombra e sol E a jangada vai passando A minha mente boia Na praia de tutoia A minha mente boia Na praia de tutoia O vento abre e fecha a porta A árvore entorta É boa nova, é evangelho E tá na proa do navio velho O camarão grandão Uma jangada de camarão Do Piauí ou Maranhão Uma jangada de camarão A minha mente boia Na praia de tutoia A minha mente boia Na praia de tutoia O vento abre e fecha a porta A árvore entorta É boa nova, é evangelho E tá na proa do navio velho O camarão grandão Uma jangada de camarão Do Piauí, Ceará, Maranhão